Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis. Tá rolando DC FanDome e vai sair teaser de The Flash agora. Ezra Miller tá falando um pouco ali e a gente vai reagir rapidinho ao que vai sair. Acho que é um teaser, alguma coisa assim. Então, bora lá ficar ligado. Vai começar. Ai, tu pode cortar aqui, Natal. Oh, não. Eles estão fazendo um filme, então vai rolar só um teaser, que é material suficiente, que é o que eles têm, né? Porque, afinal, eles estão gravando ainda. Deixa eu mostrar o meu boné. Ih, começou, caralho. Eles estão chegando em algum lugar que me parece a Mansão N. Acho que eles estão chegando, tipo, na Bate Caverna, alguma coisa. Mansão N meio abandonada. E ele chega e o Ezra... Eita, olha as botas, mano. Ele tá com as botas douradas. O uniforme tá muito bom. Estamos falando de Flashpoint, né? Então, ele vai voltar pra salvar a mãe. Mano, o Batman foi... O anel! O anel! Eu não vi que tinha mais de um Flash ali. Três, três. Tinha três Ezra Miller. Três Flash, enfim. Aí, o Ezra Miller é diferente, não é o mesmo. Mas é o bote-bola, o bote-bola do Tim Burton. Mano! Tá em produção, eles estão fazendo, então... É irado. É irado. Eu vou voltar. Pra nós ir falando um pouco agora do que a gente viu. Com calma. Tá? Eu já vou... Eles estão na mansão N por algum motivo. E eu acho que é ali que ele vai viajar no tempo. E vai voltar pra salvar a mãe. O uniforme tá lindo. Lindo, 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 lindo que tá esse uniforme. Eu sou o Tim Gwent Gustin, né? Eu gosto mais dele que do Ezra. Mas uniforme. A moda. Eles estão na Batca... As pontinhas, as pontinhas. É do Tim Burton, essa pontinha. Eu amo esse Batman. É a Sasha. É a Sasha de Supergirl. Ah, que irado. E é outro Ezra. É outro. O cabelo é diferente, ó. É outro The Flash. Temos mais de um The Flash. Uniforme diferente também. Eita porra. Ela de Supergirl. Enfim, né? Ela de Super... Tá linda. Mano! DC. Se você queria a minha atenção para The Flash, você conseguiu. E ainda depois, ele com esse cabelinho dobradinho no meio, muito nerdzinho, sei lá. E aí ele vai... Puxa, mano, é o Batmóvel. Pra mim, é o Batmóvel mais lindo de todos. De todos, 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 todos. É o meu Batmóvel preferido. Enfim, foi o trailer, o teaser. A gente reagiu junto aqui. Direto do DC Fandão. The Flash. Um filme que gera muita expectativa e tensão ao mesmo tempo, porque ele vai trazer muita gente de tudo que é tempo. O Viagem no Tempo, como é que a DC vai trabalhar isso no cinema. Não sei se ela tá pronta pra isso. Mas o trailer, ele hypou. Hypo, com certeza, hypou esse trailer. É incrível o que apareceu aqui hoje. Tem vários Flash, o uniforme tá lindo. E tem o Batman de 89. O Batman do Tim Burton. É só amor por esse Batman. E eu já tô agora empolgadaço com esse The Flash. Nos vemos logo mais, a qualquer momento. Tchau, tchau.